Rogério, grande Cassino, boa noite. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Sobre a Azul, pelas minhas contas, a empresa liquidou com toda essa negociação, mais ou menos entre um quarto e um terço da dívida. E ele educadamente avisa que continua, considerando que o grosso de vencimento em 2028 não terá de voltar a negociar a dívida em 2026 e de novo vai surgir o botaria de recuperação judicial. Então, vamos lá. Toda a operação sempre está, a gente acabou de ver agora com a Usiminas, acabei de mostrar no canal. Toda a operação sempre está renegociando dívida, substituindo dívida, rolando dívida, porque é natural. A gente teve bridge loan com a Neo Energia, a gente teve e não tinha nada de errado, só a bridge loan. A gente teve a Usiminas agora emitindo um bond, emitindo uma debênture, para poder alongar a dívida que ela tinha acumulado em 2026. Coisa que eu falei que deveria acontecer na análise passada. Dá uma olhada na análise de Usiminas que você vai ver. Isso é natural. Se vai ter botaria de recuperação judicial ou não, pouco importa. Se tiver botaria de recuperação judicial, eu compro nos quatro e pouco de novo. Isso não é ruim, está entendendo? Se vai ter botaria ou não, tem que entender que desconto não é uma coisa negativa. Tem gente que briga por desconto, certo? Por quê? Porque não é uma coisa negativa. Então, aqui, quando eu olho a posição de azul, certo? A posição mais barata está pagando 38%. Por quê? Porque fizeram besteira antes e me venderam a R$4,42. A segunda posição mais barata foi R$5,74. Também está com ganho de R$6,00 e pouco. Então, assim, quando tem desconto, não é negativo, não é um problema, não é incômodo. Certo? É uma questão de estão me dando a menos do que vale. Isso é ótimo. Então, assim, sim, eventualmente, não precisa ser em 2026. Eventualmente, você vai ter que ver como vai fazer com aquele bolo de dívida encavalado em 2028. É bem possível que aquilo ali seja talvez parte quitado com maior geração de caixa, porque o plano deu certo até lá. Talvez seja. Talvez a operação tenha outro tipo de crescimento, outro tipo de situação, uma fusão com a Gol, alguma coisa assim, que já faça o alongamento daquela dívida. Talvez emita-se um bonde jogando aquilo ali lá para frente, que você vai sempre rolando a dívida. Isso é natural. É positivo para empresas, em geral, trabalhar com algum nível de alavancagem. Então, é bem comum que ao invés de eu ir lá e quitar a dívida e abrir outra, eu simplesmente emito uma outra dívida para pagar aquela e já começar com a dinâmica da dívida emitida. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, sem parar. Liability management é uma coisa bem, 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 bem comum. Certo? Acontece direto o tempo todo. Por isso que toda vez que emitem, ah, não sei quem emitiu o bonde, não sei quem emitiu debênture. Por isso que eu não fico comentando. Por quê? Porque é tudo esse tipo de coisa. É tudo, ah, emitiu um bonde aqui, não é que ela está tomando mais dívida. Emitiu um bonde aqui para quitar aquele bonde lá e poder remodelar o cronograma de pagamento. Então, sim, a gente vai ter que lidar com isso para todo o sempre. Não é 2026. Sempre. Sempre vai ter que ficar reestruturando dívida. A gente, se você olhar a lista das análises da Minerva, você tem inúmeras vezes eu falando, olha, a level management. Por quê? Porque dá o trimestre, emitiu título para reduzir juros pagos, para alongar a dívida e tal. Trimestre é a mesma coisa. Aí, eventualmente, não quer mais estar atrelado à moeda X. Aí, emite título em real para poder quitar o em dólar, porque é um bom momento, e ter uma dívida só vinculada a real. E isso daí acontece sem parar o tempo todo. Então, assim, se vai ter boataria ou não de qualquer coisa, para mim, tanto faz. Não volta a reforçar, não tem que ficar pensando o que os outros vão fazer. O que os outros vão fazer, os outros vão fazer, não interessa. O que interessa é, a operação está alinhada? Sim, está alinhada. Vai ter que renegociar, vai ter que fazer a level management? Sempre. Todas as operações vão ter que fazer. Sempre. Nunca acaba isso. É para todo sempre. Sempre vai operar com algum nível de alavancagem, sempre vai ter que lidar com a dívida. Sempre. Não tem final. Para todo sempre. Sempre vão ter que mexer, publicar, emitir título, blá, 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 enrolar e por aí. Sempre. Para sempre. Então, não é porque ela tem uma dívida de grande porte alocada em 2008 que ela vai ter que fazer nada. Não. Os em Minas acabou de fazer com uma de 2006. E ponto. Não tem problema. Não tem dificuldade. Isso acontece o tempo todo sem parar. Liability management. Gestão de alavancagem. Então, se vai ter boataria ou não, não é a parte que a gente deveria estar prestando atenção. Ah, o Joãozinho vai falar X. O Joãozinho pode ir para a casa da mãe Joana, que não é um problema. O Joãozinho vai falar o que ele vai falar. A Mariazinha vai falar o que ela vai falar. Isso não tem nada a ver com a operação. O que interessa é a operação. A operação consistentemente vai estar fazendo gestão de alavancagem.